e vai vai logo puxa é o finalista o segundo certo isso felipe mata o quanto tempo é os bosses mesmo o o primeiro e o terceiro quando matar tem o que esperar um tempo para sair tem que deixar só na rede viu você pode sair que me puxa lá já para tirar o sword aqui já para de bater para de bater para bater pode matar matou não tá com life ainda matei pronto quantos minutos que é para os bosses lá para ele ficar aqui viu pessoal deixa eu ver bate mais um pouquinho para 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 vai bate o e bate o e isso eu morrei mas tomar trepa aí cê morre viu vai matar ó matou iuri pode ficar aí até ir para o quarto eu tô tentando entrar ainda o pablo só para mim lembrar é não tu vai ter que ficar olhando vai ter que ficar olhando direto não tem tempo não vai ter que ficar olhando direto é não saindo não saindo para para vai batendo aí kevin vai levando para lá já o negócio vai bater no astral lá mano mas tem que prestar atenção que não é para finalizar o bagulho e quem consegue entrar comigo não é que eu consegui eu consegui eu consegui entrar eu acho que o bastardo consiga também não consigo não tentei tenta lá agora foi agora foi que o bairro finalizar o bairro finalizar o bairro finalizar todo mundo aqui todo mundo todo mundo com o momento que lá tá lá atrás faz outra volta muito rápido de fazer três volto Vamos ver quem é, sempre tem um animalzinho, né mano? Dá o E aí. Pronto. Olha o Quincyx caído, cura ele. Quincyx? Não, pode tocar no Source, mano. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Deu os bosses. Sai dos bosses. Pera, pera, pera. Não é daqui, mas... Vai, 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 vai. Vai ver os boys, fica vendo os boys. Tá. É o do primeiro lá, o... Vai dar o primeiro. Deu, deu, deu. Bora, bora, bora. Todo mundo. Vê se não vai cagada de novo, viu mano? Sempre tem um zumento no meio, né? Vou atirar os bichos, pô. Vai lá. Para. Vai, parou, 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 parou. Quando tu deve matar, avisa. Mata. Matei já. Boa. Não fui ainda não, pera. Não, tô aqui já no meio de um boy já. Ah, tô batendo essa demonstral então aí no meio se conseguir, né? Ah, tô matando as espadas aqui na avalanche. Tchau, ele lá fora. Cuidado. Tem muita vida ainda, abatendo. Para, para. Avisa aí quando... Ah, não socorro na frente caso de vocês mate, velho. Posso matar? Tá? Pode. Pode. Pode matar, pode matar ele. Pronto, matei. Entrei já. Vou ficar aqui um tempão senão... Bota nosso bagulho de ML lá pra bater lá no bicho, viu? Quase não precisava sem como. Para, para. Sai, 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 sai. Vamos ver. Tem que matar a avisa. Mata. Batei já. Batei já. Kevin, já vai levando o... Pra lá pra perto do bagulho. Vou pegar a sword e junta aí. Todo mundo tem cooldown de E? Tem. Tem, né? Beleza. O E, o E, o E, o E. É esse D no astral. Vai, Dad. Sai de perto de D no astral, velho. Boa, boa. De no astral. De no astral. Alguém pega o meu stack pra eu pegar o stack do Pablo. Vai, Pablo. Não, velho. Foi a Adriano que saiu, mano. Meu Deus do céu. Não, tá. Esse look return about the way to do. Só magia diária aqui, mano. Tô no seu esquema, papo. Pode sair. Não, vou ficar aqui, mano. Tocura o outro. Entra do meu lado. Tem o E liberado, papo. Tem o E liberado. Bate. Adriano, fica lá em cima pra 10 horas e menos 2. Tocura o outro. Vai dar mais uma volta? Quer que eu seco? Não perde turno, mano. Não perde turno. Não, não. Bate, bate. Só bate. Tem o E liberado. Tem o E liberado. Dá o E. Boda, boda. Não perde turno, hein. Agora não vai checar mais o boss, né? Só bate. Só bate. Relaxa, cara. Tem o E. Quem tá mais com o E? Eu. Basta. Bora, boda. Tá bom. Tá bom o combo. Bora, boda, boda, boda. Já vão tudo pra lá. Boa, né? Boa. Deixa nós levar o boss. Sai, sai, sai. Sai de perto do boss. Sai de perto do boss. Todo mundo. Sacava a lancha aí nessas swords. Boda, boda. Não vai se tá bom. Eu só fico aí com isso. Vai gel andar. Vai gelar andar. Ah, tem que esperar. Pega ali. Eu pego o 10M ali, do, do, do North ali. Vai pra ali, pablo. Se divide em dois times de UE ai viu, se divide em dois times aí, Quincyx, Felipe, Dados e Goto é um, o restante é o segundo time. Beleza. Avisei pô. Tá com cooldown ainda em 20 segundos. Ainda tô com o E, na verdade. Não, espere. Tô com cooldown também. Caralho. Segundo time, tem UE liberada? Quem não é Felipe, Quincyx e Dados e Goto? Eu tenho um agora. Vai. E aí, Quincyx já. Peraí, deixa o My Sword, mano. Peraí, espera mais, Quincyx. Tá chegando o My Sword, hein? Cuidado aí. Segunda, Quincyx. Aí, Dipa todos nos vemos. Tempo novo nível. Entendeu o E comigo, tá de UE. Três, dois, um... Boa! Tá vendo SD, mano, não toca SD Mas ele não pega nesse bolo Deu aí, Chris Tchau Eu tô usando aquele bagulho de manadrain, tá ligado? Mas não adianta É, mas não adianta votar não, mas tá melhor, tá ligado? A próxima vez eu vim com a marcha de porcelana Cuidado Tá ligado Manadrain É, quem tá me escutando aí, mano? Tá me escutando no TF e na live, mano Quase que eu me caguei agora Também Vou fazer um arrompado aí pra puxar mana, velho Tá com 5k de mana aqui na frente Tá com 2.3 Boa, boa Mano, velho Não tem ninguém que faz tempo Mata 3 na 50 Usa a necklace off the deep que diminui o hit dela Ah tá Manadrain não, tem que ser o... Mano tá full, mano Ah tá, tu diz o hit da espada Sim, o hit da espada Mano, outro tem down, é down, é outro tem... De novo o hit tem que down, não é? O meu time já deu Boa, garoto Alguém nunca tinha feito, clica na máquina Quem não fez, clica na máquina lá na esquerda Clica, clica, clica Clica, clica, clica Espera, é uma pessoa por vez, né? É, deu certo Se o Nib não tinha, né? Não tinha, não tinha Ah, tinha? Valeu esses? Acho que tinha Perdi o foco e medo da pra lá Eu tava com 1k de mana no fio Mano, é muito foda o bug Quando é o porro do boi? Tchau Tchau